Para fortalecer o plano de ações em apoio ao município de Manaus, o governo federal autorizou a contratação de 108 médicos para atuarem diretamente no atendimento à população do Amazonas. A contratação emergencial será por meio do programa Mais Médicos, especificamente para a capital amazonense. Os profissionais vão atuar nos serviços de atenção primária, onde é feito a maior parte do atendimento para casos leves de síndrome gripal e covid-19. O total de profissionais que poderão ser contratados pelo edital diz respeito às 36 vagas remanescentes no município e mais uma ampliação para contratar 72 médicos. Em Manaus, já estão trabalhando 64 profissionais. O governo federal também prorrogou a permanência das vagas para Manaus por mais um ano de forma emergencial. O secretário de Atenção Primária e Saúde, Rafael Parente, visitou estabelecimentos da rede de saúde local para verificar em loco as principais necessidades dos serviços. Ele informou que o Ministério da Saúde vai fazer o que estiver ao alcance, visando reforçar e ampliar os atendimentos nos postos de saúde. Isso é fundamental para conter a transmissibilidade do coronavírus e assim diminuir o agravamento dos casos. Os profissionais médicos que desejarem reforçar o atendimento em Manaus devem se inscrever pelo link maismedicos.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.